Lugar maravilhoso, que paz Bom dia amigos do canal Desaravador 4x4 Estamos aqui agora fazendo a verificação do terreno O nosso passeio off-road, que nós vamos fazer hoje Os nossos amigos aqui estão baixando o pneu das viaturas Nós vamos pegar uma grande extensão de areia Nós somos seis carros Vocês podem ver aí, o pessoal baixando a calibragem das viaturas Pajero do nosso amigo, o animal Pajero está lindo, pajarão Nossa viatura Já está, já com o pneu baixo E é isso Vamos aqui, seguindo Outra viatura do amigo, um Duster 4x4 Preparado para a trilha E vamos seguir aqui toda essa extensão Uma outra viatura, baixando também, calibragem dos pneus E vamos seguir aqui, vocês podem ver aqui Toda essa extensão de areia Está vendo lá em cima? Com essa frente é show de bola Woohoo! Woohoo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.